Bom pessoal, esse vídeo é para quem está perguntando no canal se o cartão de crédito da Caixa Econômica Federal tem anuidade. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade depende, depende do cartão que você escolher, tá? Porque a Caixa oferece diversos tipos de cartões, cartões nacionais, internacionais. Alguns tipos de cartões você pode solicitar sem ter que pagar anuidade mensalmente, é isso mesmo. Por isso é importante você verificar antes de solicitar o cartão se tem pagamento ou não. Eu vou mostrar aqui algumas opções para vocês e a contratação dos produtos apresentados, claro, tem que ter aprovação do limite, tá? Então a própria Caixa Econômica Federal vai fazer análise de crédito para verificar se você pode ou não ter determinado cartão. Se você se encaixa nos requisitos para ter esse cartão. Então aqui pessoal, estou na parte de simulador de cartões. Eu vou até deixar esse link aí na descrição, aqui você pode simular cartão de acordo com sua renda mensal, tá? Quais são as vantagens que você gostaria de ter. E eu vou descer aqui porque como eu falei, são vários tipos de cartões. Então, por exemplo, se você solicita o cartão azul na Caixa Econômica Federal, você vai ter que pagar anuidade, é isso mesmo. Se você pede o cartão só para você, R$156,00, sendo que é dividido em 12 vezes de R$13,00. Se você for pedir um cartão adicional para alguém que você queira, você vai pagar 50% desse valor, ou seja, metade. Tem também o cartão nacional, como vocês podem ver aqui, é a bandeira Elo. A anuidade é um pouco menor, tá? É R$63,00 para titular. Na bandeira Visa, aumenta um pouquinho, R$126,00. Todos os dois aqui divididos em 12 vezes, tá? E eu vou descer um pouquinho porque como eu falei, tem cartões que não tem anuidade. Como por exemplo, o cartão SIM. O cartão Caixa SIM, você não vai pagar nada mensalmente, tá? O cartão sem anuidade, tanto o cartão para o titular, quanto o cartão adicional. Cartão internacional também, como vocês podem ver aqui, anuidade R$207,00. Eu vou descer um pouquinho mais. Tem o Gold, tá? Anuidade R$207,00. Você pode ter desconto de 50% na sua primeira compra da anuidade, tá? 50% no valor da anuidade, não na compra. Tem o cartão aqui, o Elo Mais. No caso do Elo Mais, a anuidade do titular é de R$207,00. Vou descer um pouquinho mais para vocês verificarem aqui. O platinho, como vocês podem ver, tem aqui o valor da anuidade, R$414,00. Dividido em 12 vezes de R$34,50. Isso para a bandeira Visa. E R$453,00 se você quiser a bandeira Mastercard. É isso mesmo. 50% de desconto na primeira anuidade. Então, aqui vocês podem ver o grafite, está o valor aqui, R$414,00 de anuidade. Anuidade do cartão Black, R$921,00, tá? Dividido em 12 vezes de R$76,75. Não vou ler todos, tá, pessoal? Vocês já podem verificar aí na tela. Mas é isso. Verifica direitinho se você quer um cartão sem anuidade. A caixa oferece, como eu falei para vocês, o cartão SIM, tá? Que é esse aqui, o cartão caixa SIM. Se você quiser um que você pague anuidade mensalmente, eu vou deixar o link aí na descrição. Você pode verificar direitinho os benefícios, clicar em cada um deles para você verificar as vantagens e benefícios. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber, esse cartão da Caixa Econômica Federal tem anuidade. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.